Bom dia, Valto. Grande prazer estar aqui com você. Um amigo que eu fiz nessa luta profissional aí, né? Já de longa data nos conhecemos. Grande prazer ter você aqui como mediador. E eu espero aqui hoje poder contribuir um pouco mais com esse assunto, né? Cadastros, porque ele é a base de qualquer outra transformação. Não dá pra falar em transformação digital se você tá com uma base ruim. Dizem que tem uma máxima que diz que errar é humano, mas pra cometer muito erro você precisa de um computador. Então se você joga muito dado ruim do computador, vai sair disso do outro lado. Então, vou iniciar aqui a nossa apresentação. Vou falar da inovação, né? Não só falar da importância do cadastro, mas indo um pouco, indo além do cadastro, mas o que o cadastro permite, né? Então, a CH, ela é uma empresa inovadora, nós somos pioneiros mundiais em tecnologia pra gestão de cadastros, né? Construímos o primeiro sistema de cadastramento de materiais comercial do mundo, em 1991, pra atender uma necessidade da Brahma. A Brahma procurou no mundo inteiro uma solução pra resolver os cadastros deles. Não conseguiram e lançaram o desafio pra nós e juntos nós desenvolvemos. E tenho a grata felicidade deles serem nossos clientes até hoje, em toda a América do Sul, América Central, indo até a América do Norte. Então, em 96 eu fundei a CH pra dar uma solução completa, não só vender software, mas uma solução completa, né? Pros clientes pra implantar o software, fazer toda a parte de saneamento de cadastro. Temos aí no nosso histórico mais de 250 empresas que nós já atuamos. Hoje fazemos governança de cadastro de mais de 70 grandes empresas e temos aí um time com mais de 150 colaboradores. Somos a maior empresa da América Latina em gestão de cadastros e mostrar pra vocês a inovação da forma que a gente trabalha e como as empresas conseguem trazer mais ganho pra toda a operação. Quando a gente fala de cadastros, né? Tem vários estudos aí no mercado mostrando a grande importância que tem das empresas cuidarem desse assunto, né? Então, a Gartner diz que a qualidade dos dados afeta a produtividade geral em até 20%. Eu acho que pode afetar até muito mais. A analogia que eu faço é que os dados mestres, eles são como se fosse o sangue pro corpo humano, são os dados mestres pras corporações. Se você tem um sangue doente, infectado, não vitaminado, o corpo fica lento, né? O corpo tá doente. Então, dados mestres é a mesma coisa, porque uma informação errada, que atravessa toda a companhia, ela é como se fosse uma comunicação deficiente, né? Um telefone assim, sem fio, que um vai passando uma informação errada pra outra. Então, ela sendo o idioma básico, esse idioma tem que ser fluente dentro da empresa. Então, os dados mestres representam isso. Outra informação da Gartner diz que, pelo simples fato de uma empresa cuidar do cadastro materiais, ela economiza até 12% de suas contas. Eu já vi empresas economizarem muito mais, tá? Porque se você tem uma informação errada, você compra errado. Quando não compra errado, fica aquele telefone sem fio, né? Manda a requisição pro fornecedor, o fornecedor tem dúvida da informação, devolve pro comprador, o comprador vai buscar quem fez a requisição pra tirar a dúvida. Essa pessoa, muitas vezes, não tá no local adequado pra buscar a informação, fala que vai entregar depois, quando entrega, aí vai pro fornecedor, o fornecedor tem outra dúvida. E, muitas vezes, o fornecedor interpreta do jeito dele e te entrega o produto em cima do que ele interpretou. E, quando vai ser utilizado num equipamento, aquela peça não serve, e aí tem aquela compra de emergência pra colocar a peça correta, o fornecedor não aceita aquela peça, aquela peça mais como devolução, aí aquilo vai pra aquele armarinho lá de inservíveis nativos, que vai crescendo cada vez mais. Então, fica... É um ciclo constante, né? Em todas as empresas. Eu tenho certeza que todo mundo daqui, que é da área de compras, manutenção industrial, tá se enxergando nisso daí. Então, a importância de gerir um cadastro materiais, ela já é reconhecida hoje no mundo inteiro, tanto que nós fomos pioneiros em 1991, mas hoje tem empresas de cadastros no mundo inteiro. Hoje está batizado lá como Master Data Management ou Master Data Governance, porque todas as empresas sabem da importância disso. E, quando a gente fala de dados mestres, os principais dados mestres dentro de uma empresa são materiais, serviços, fornecedores, clientes, impostos, também pode ter lá funcionários. E a CH, ela atua em materiais, serviços, classificação fiscal, uma parte dos impostos, fornecedores e clientes. E, para isso, nós temos duas plataformas. Web Format, que é a plataforma de materiais, onde faz a gestão de cadastro de materiais, e o Web4Link, que é a gestão de cadastro de fornecedores e clientes. E, para fazer, para atuar em cadastros, tem duas etapas. A etapa de saneamento e a etapa de governança. Saneamento é trazer esse legado, essa só base que está ruim, não tratada, para o tratamento. E, depois, a governança é manter o cadastro permanentemente atualizado, padronizado. Eu vou falar rapidamente aqui de alguns pontos básicos ligados à gestão de dados mestres, de cadastros materiais propriamente, mas, depois, eu vou mostrar a inovação da CH, que está trazendo muito benefício para as empresas e que está, eu acho que, revolucionando o mercado quando a gente se fala de qualidade da informação. Então, a solução da CH Master Data, ela não envolve só tecnologia. Só a tecnologia não resolve o problema. Ela é fundamental, você ter uma boa ferramenta, isso não tem a menor dúvida. Mas, exige serviço. Pessoas especializadas para atuarem em cadastro. Então, hoje, na CH, nós temos lá mais de 100, aproximadamente 120 profissionais qualificados em mecânica, elétrica, alguns especialistas, para atuar nesse serviço. É um serviço de certificação, de validação da informação. Então, o serviço, ele é fundamental. Você tem uma metodologia de trabalho, porque hoje os processos, eles têm que ser rápidos, eles têm que ser baratos e têm que ser confiáveis. Então, você tem que montar uma boa metodologia de trabalho para atender isso. E, nesses nossos 30 anos de experiência, a gente vem aperfeiçoando a nossa metodologia. Tem processos que a gente implanta dentro dos clientes, porque quando a gente fala de cadastro, a gente está falando de processo. Não estamos falando também só de ferramenta, tecnologia e serviço. Estamos falando de processo que tem que implantar dentro das empresas. Conteúdo. É fundamental ter um bom conteúdo. A CH, hoje, nós gerimos uma base de dados dos nossos clientes que tem mais de 3 milhões e 200 mil itens. Esses 3 milhões e 200 mil itens estão vinculados a 61 mil PDMs, que são roteiros para descrever os materiais, todos vinculados a taxonomias. Então, é uma base que qualquer cliente que acessa a nossa solução hoje já acessa uma solução com 61 mil PDMs, que eu diria que são universais, porque são compartilhados por todas as empresas. Aqui, não tem assim, a empresa A é uma empresa menor, toma um PDM, um padrão de descrição de materiais mais simples. E uma empresa maior, ela é mais exigente, vai ter um padrão melhor. Não, o padrão tem que ser para todo mundo. E integração, que é esse grande diferencial que a gente está agregando aqui, que eu vou mostrar para vocês, como integrar a informação entre as empresas. Então, vamos lá. Tratamento de informações. É fundamental falar de taxonomia, ou seja, classificação, famílias. Os itens têm que ser encontrados com facilidade, têm que gerar relatórios gerenciais, então eles têm que estar vinculados à taxonomia. Não existe uma taxonomia perfeita, existem boas taxonomias no mercado, mas todas elas têm algumas dificuldades para algumas famílias de materiais. E hoje temos no mercado o NSPC, que é uma taxonomia que nasceu nos Estados Unidos, na ONU, tem o E-Class, que é europeu, tem o Federal Supply, que foi usado na época da guerra. Tem várias taxonomias, e os nossos clientes escolhem qual a taxonomia que eles querem, ou até uma taxonomia própria. Falamos aqui de descrição longa, descrição curta, dados de compras, ou seja, o resultado do cadastro de materiais tem que atender compras, basicamente, para comprar correto, para encontrar o item de forma adequada. E muitas vezes, os ERPs, eles não são muito amigáveis amigáveis com as descrições, os tamanhos de textos de pesquisa. Então, a gente tem que adequar da melhor forma possível para que os usuários encontrem a informação rápida e segura. Então, a formação do texto curto, ela é importante, unidade de medida harmonizada, codificação, fabricantes, fabricantes e referências. Você tem, às vezes, um item, que ele pode ter vários fabricantes para aquele item, porque é um item normatizado no mercado. Isso é importante, a área de compras, ter essa informação, porque na hora que ela vai fazer uma cotação, ela pode cotar de diversos fabricantes, desde que eles tenham a mesma qualidade. Isso é possível. Então, você pode ter também variações de preços. Então, ter um item com ofertas de fabricantes é importante. Informações vinculadas ao ERP, tradução, hoje a nossa tecnologia está em quatro idiomas, português, espanhol, inglês e francês. E quando a gente fala em espanhol, tem o espanhol da América do Sul, o espanhol da América do Norte, que eles são diferentes. A gente tem que tratar isso também na nossa tecnologia. Nós tratamos isso. Um outro assunto que é quente para o pessoal da área de compras, tributário, é a classificação fiscal. A classificação fiscal, eu sempre defendo que ela tem que ser feita por um especialista em materiais, não por um especialista tributário. Quem classifica corretamente é um especialista de materiais. O tributário trata depois dessa classificação. Aí ele vai olhar ex-tarifário, as alíquotas de impostos, mas a classificação LCM, o ideal é que seja feita por um técnico de materiais. Prosseguindo aqui, os objetivos básicos, ou seja, aqueles primeiros para um cadastro organizado, padronizado, é fazer com que o item seja encontrado pelos usuários com facilidade. Que ele seja comprado corretamente. Que evite duplicidade ou multiplicidade. E que preencha os requisitos fiscais. Então, isso já é um básico que toda empresa deve ter e cuidar dos seus cadastros. Outros objetivos operacionais é que o resultado disso vai dar velocidade e confiabilidade aos processos de aquisição e logística. Consequentemente, redução de estoque. Atendimento aos requisitos fiscais, evitando multas, exposição fiscal. Evita parada de produção, auxilia no planejamento de materiais, relatórios gerenciais. Então, se você quiser fazer qualquer política nova de compras por contrato, isso tudo tem que estar organizado em famílias, descrições corretas e bem estruturadas. Então, isso são alguns objetivos básicos operacionais. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que se dá de uma forma simples um processo de validação e enriquecimento da informação. E que é o que é básico e o que a CH faz aqui diariamente com os nossos técnicos e com a nossa solução. Imagine uma empresa que nos manda essa informação aqui para fazer o saneamento do cadastro dela. Um fusível FNM 10 1006-338. Então, isso vai para a nossa área de produção que vai fazer pesquisa em catálogo de fabricantes. Por incrível que pareça, nem todos os fabricantes têm catálogos atualizados na internet. Então, dá trabalho ligar para a fabricante. Nos últimos 12 meses, a CH gastou 55 mil minutos em ligações telefônicas para a fabricante. 55 mil minutos. São ligações que não foram resolvidas muitas vezes por e-mail. Então, tem que ligar para o fabricante buscar a informação para completar a informação. E, no último caso, se a informação enviada pelo cliente estiver ruim, ainda tem que ser feita uma análise física. Se ele tiver o estoque do item, ir até o estoque, pegar a peça e levantar os requisitos do material. Então, o processo de validação tem que ser muito bem feito. A CH tem esse processo muito bem estruturado e isso mostra o sucesso do resultado dos nossos trabalhos. A gente não chega no final do projeto e entrega assim para o cliente, olha, isso tudo aí que está em branco você tem que preencher é problema seu. Não, isso é problema nosso. Juntos temos que resolver até o final. Ok? E o resultado final é isso, uma descrição vinculada a uma taxonomia, a uma descrição completa, estruturada, unidade de medida normalizada e se possível sempre colocar uma foto ou uma imagem do item. Hoje, na nossa base de dados, no nosso banco de dados com esses 3 milhões e 200 mil itens, 500 mil itens já possuem fotografia e estamos ampliando ainda mais para atingir 100% dos itens comerciais com fotos para auxiliar todo o processo porque a imagem ela traz cultura, ela facilita o entendimento do que se está comprando. Agora, eu vou falar além do cadastro, que é a colaboratividade entre empresas, que a CH, desde 2001, lançou no portal Web Format a colaboratividade e eu vou mostrar esse processo de colaboratividade como ele se dá na nossa solução. Imagina uma empresa que mandou lá aquele fusível para nós trabalharmos. Ele veio, passou por aquele todo o processo de validação e foi criada a descrição. Esse item ganha um código CH, é o CPF da peça, ele ganhou esse código e nós enviamos para o RP do cliente através de uma interface, temos interface para todos os RPs do mercado, tá? Então, através de uma interface a gente coloca dentro do RP a informação, texto curto, texto longo, texto de compras, unidade medida, tudo vinculado ao item adequadamente para cada RP. Então, a descrição está lá, bonitinha, para o cliente depois de passar pelo processo de validação. Aí, vem um outro cliente e manda um fusível de um outro fabricante. o nosso time técnico vai no catálogo e vai imputar esse item dentro do sistema. Na hora que ele imputa dentro do sistema, o sistema descobre que é o mesmo item que já existia lá da Busman, também tem da Eton, com as mesmas características, é o mesmo item. Então, nós vinculamos esse fabricante e essa referência a esse item, a esse código CH e oferecemos para o cliente que já tinha cadastrado a oportunidade dele habilitar esse fabricante. Ele aceitou, ele habilita lá através do portal, ele tem lá uma janela de oportunidade onde ele pode vincular outros fabricantes. E o cliente, o segundo cliente, recebe também a mesma informação. Aí aparece um outro cliente com a mesma descrição, passa pelo mesmo processo e já ganha de bônus também esses dois fabricantes vinculados. Qualquer alteração que seja feita num item, numa descrição, qualquer melhoria, o nosso sistema, a nossa tecnologia atualiza todos os clientes. Nos últimos 12 meses, nós fizemos 9% de atualização na nossa base de itens comerciais. Eu falo de itens comerciais porque dos 3 milhões e 200 mil itens que nós temos na nossa base, 40% são materiais sobressalentes específicos de equipamentos e 60% são materiais comerciais. Então, 9% da nossa base recebeu novas informações. Nós temos um time só enriquecendo a nossa base, melhorando, melhorando os padrões. Quando melhora um padrão, melhora para todo mundo. Quando coloca uma informação, tem que colocar para todo mundo. E quando faz isso, tem que rever texto curto, tem que rever idioma. E quando fala em rever idioma, é texto longo e texto curto, em inglês, português, espanhol, isso tudo é feito nessa solução da CH Master Data. Então, vocês imaginem uma base hoje com quase 30 mil usuários, ou seja, são quase 30 mil guardiões, porque quando um cliente tem uma dificuldade, ele fala com a CH, a CH arruma e espalha, distribui para todo mundo aquela melhoria. Então, é um cadastro vivo, ativo. Você não está sozinho com o seu cadastro, não, você está numa base compartilhada e quando você entra no portal, tem uma grande vantagem, você enxerga os seus itens e os itens da comunidade, você não sabe quem utiliza, ou seja, tem privacidade também. E você pode ter alguns itens, quando se fala de produtos, algumas embalagens específicas, você pode estar com ela escondida, vamos dizer assim, na base. um outro grande benefício é a parte de transformar um material IEM sobressalente, ele recebe aqui essa descrição, nesse caso aqui, recebemos como uma lâmpada da Caterpillar, foi cadastrado lâmpada Caterpillar porque era a informação única que tinha e a aplicação desse item. Quando vem um outro cliente e traz que essa lâmpada é uma Philips, nós transformamos aquele item num item comercial, ele ganha uma descrição comercial, esse cliente que trouxe essa informação que esse item Caterpillar é da Philips, ele também recebe então a descrição comercial e nós passamos para aquele cliente que cadastrou como um sobressalente agora uma descrição comercial. Então, o cliente recebe essa informação sem nenhum prejuízo para ele, pelo contrário, só bônus. E isso é muito comum na nossa base porque a gente estimula muito que os clientes quando recebem, a gente tem uns alertas para algumas famílias, olha, Caterpillar não produz lâmpada. Então, procura saber quem é o fabricante original. Então, vai lá, sabe que é Philips, cadastra o original. Olha o exemplo aqui para vocês. Se vocês entrarem hoje na internet, vocês vão ver, essa lâmpada vendida hoje pela Caterpillar custa R$28,69 pela Philips R$1,97, tanto que eles só vendem em caixa de R$10, tão barato que é. Mas esses markups do item comercial específico são muito grandes. Em média, 10 vezes mais o preço de um item OIM é 10 vezes mais do que um item comercial. Então, isso é um outro benefício que o código CH, ou seja, o CPF da peça, permite para a comunidade ter ganhos. Então, a CH tem mapeado, onde cada peça é utilizada em toda a sua base. Se uma peça é usada por 80, por 50, por 60 clientes, isso está tudo marcado na nossa solução. E aí, nós começamos a criar produtos de colaboratividade entre os nossos clientes e criamos o Vendor List. O Vendor List, ele nasceu da seguinte ideia, fazer sourcing de fornecedores é complicado, né? Chega um item novo, o comprador entra lá no Google, vai procurar quem vende item dessa família, liga para os fornecedores, você vende esse item, tem até montar uma requisição e mandar, tem que qualificar o fornecedor. Então, nós pedimos aos nossos clientes, então, aí do lado, colorido aí, cada empresa, do lado, cada empresa com seu código, código de item de cada empresa, que estão conectados ao código CH. Nós pedimos para os clientes, olha, passa para a CH quais foram os últimos fornecedores de cada item de vocês. Aí, eles passaram os fornecedores, os últimos fornecedores de cada item. E nós pegamos e consolidamos isso no código CH. Então, hoje, nós temos clientes que vêm através de API, eles vão fazer uma compra, vêm através de API na nossa base, pega quem são os fornecedores daquele item e estão aptos para fazer cotação do item desses fornecedores. E se não tivermos o fornecedor exato do item, nós mandamos da família, com o FLEC, dizendo, olha, não achamos do item, mas achamos para essa família. Então, isso está crescendo, está tendo uma ótima receptividade, tanto que tem clientes aí já usando API, não fazem isso só como consulta, mas é uma colaboratividade no sourcing de fornecedores. Então, nós temos outro produto que é o surplus, como eu falei, toda a empresa tem aquele canto lá daqueles materiais que foram comprados errados ou foram comprados para equipamentos que foram descontinuados, ou foram comprados em quantidades excessivas. Então, aquilo vai ficando num canto lá nos almoxarifados e a única forma de se desfazer disso é através de leilão, sucata, que paga muito mal. A sucata paga 3%, às vezes, do valor do item, um leilão, no máximo, 8% e nós agora estamos promovendo a troca entre os nossos clientes. Os nossos clientes passam quais são os itens inativos, inservíveis dele, o sistema identifica quais são as empresas que usam e a gente faz pacotes para que as empresas troquem entre si pacotes de itens. Ou seja, vou tirar um item que eu nunca vou usar e vou trazer itens que eu uso. Vou deixar de comprar esses itens. Então, isso está sendo um sucesso na plataforma. Temos clientes transacionando alguns milhões nisso daí. Hoje, nós estamos com uma base de quase 100 milhões de supros, mas na hora que todos os nossos clientes mandarem esses itens, eu acredito que isso passe de 600 milhões para vocês terem ideia do tamanho que tem esse negócio. Outra colaboratividade é o catálogo hub, que nós aproximamos o fabricante para dentro da nossa plataforma. Muitas vezes, o nosso cliente vai lá e fala para o fabricante, entra na plataforma e coloca mais informações suas que eu preciso. Informações de embalagens, ficha técnica, imagem, e o fabricante coloca uma imagem com o logo dele que é um merchandising direto, porque essas imagens podem ir para os RPs. Então, a gente estimula que o fabricante entre para que ele audite a nossa base e dê mais qualidade para a base. E quando ele está entrando, ele não está fazendo isso para uma empresa só, ele está fazendo para várias. Então, ele fica estimulado a entrar. Isso é o catálogo hub, conectando a CH, a nossa base com os fabricantes. E, por último, que já estamos aqui terminando, falar do Colaborative Sourcing, que é o GPO, trazer empresas para comprar junto. Isso é uma experiência muito interessante, porque basta os clientes, por exemplo, vou montar a minha necessidade de material elétrico, passa para a CH essa necessidade, a gente consolida as necessidades dos clientes, tudo em cima do código comum, do código CH. Então, isso, em poucos minutos, consolida e manda uma descrição longa, completa, para o mercado fornecedor, que entende aquilo com facilidade, aquilo tudo já consolidado, então, a gente consegue, com grandes volumes e com informação correta, ter uma adesão grande dos fornecedores e ter resposta também dos fornecedores. Para isso, a gente tem parceiros, a CH não faz o GPO, mas nós temos parceiros que nos ajudam no GPO. Então, essa é a colaboratividade de empresas, tem outros produtos aqui no forno, que nós já estamos desenvolvendo para agregar mais valor para os nossos clientes, e estamos falando aqui de materiais, mas também temos a base de fornecedores que se conecta com o Web Format, também trazendo informações de fornecedores para o Web Format. Isso daqui são alguns números da plataforma, 61, 3 milhões e 200 mil itens, 61 mil PDMs universais, ou seja, compartilhados por todos os nossos clientes, mais de 80 clientes, mais de 25 mil usuários na plataforma, temos itens de mais de 37 mil fabricantes e mais de 40 mil fornecedores vinculados a esses itens da plataforma, e mais de 500 mil fotos vinculadas também aos nossos itens. Aqui, um overview rápido aqui da nossa base de clientes, grandes empresas, multinacionais, atuamos em vários países, também tudo integrado, o que se cria no outro país tem a mesma funcionalidade que tem aqui para essa base do Brasil. Então, eu agradeço a oportunidade de poder apresentar essa solução, é muito bom quando você se conecta a outras empresas e potencializa conhecimento, fazer sozinho, fazer em casa sozinho não é recomendável, a gente já viu por aí, tem várias experiências, a CH mesmo volta e meia refaz projetos de outras empresas em função de não ser eficiente ficar sozinho, é bom estar conectado. É isso aí, Walter, agradeço a você, agradeço a todos que tiveram, que participaram, que nos deu a oportunidade de falar um pouco desse assunto, que é um assunto complexo, você sabe disso, né? Tchau, tchau.